Meu controle, meu Deus. Olha, eu tava esquecendo o controle aqui. Casa da piscina do acampamento de Hackett Square, a barriga da fera. Cadê o Chris Hackett? Cala a boca. Uau, que rude. Gente, ela matou a Kaylee. Eu já expliquei o que rolou. Incerto, Caitlyn, o que eu faço? Impotente, eu mandei escalar. Incerto, porque ela me parece uma pessoa meio boa, meio mais ou menos. Ah, Caitlyn, o que eu faço? Ah, uau, isso é que é mostrar a liderança, hein? Falei pra calar a boca. Sem chance, eu tô fora dessa. Isso é com você, cara. Só… Ah, eu não demonstrei a liderança. Pensando o que aconteceu essa noite, tá? Só falo isso. Tinha um corpo no lago também. Lembra o Jacob e disse. Ah, isso… Escutem aqui, essas pessoas não são quem vocês pensam, eu juro. Tudo isso por um poema? Você disse que ouviu uma mulher? Curioso, curioso. Peraí, você disse que ouviu uma mulher chorando? Quando fugiu? Por quê? O que você sabe? Eita. Ele tá falando daquela história de fantasma, né, Caitlyn? Isso não é uma história de fantasma, é um filme de monstro. Só que é pra valer, e vocês estão no meio dele. O que é que tem? O bracelete dela. Desconfiado, o que você tá fazendo? Gente, eu vou ser agressivo. Não, eu não sei o que eu faço. Desconfiado, eu tô desconfiado dela. Tá fazendo o quê? Só quero ajudar. No pior dos casos, isso deve te dar uma chance de lutar. Isso vai matar eles? De vez? É. Mas e se for o Nick ou outra pessoa? Como eu disse, no pior dos casos. O que é isso? Ryan, baixa essa porra antes que você machuque alguém. Tô com medo, gente. Então, vamos lá. Onde o Chris Hackett mora, quando não tá no acampamento? Reservado ou mal? Cara, é que essa mulher é boazinha. Eu não vou ser mal com ela, né? Eu vou ser reservado. Como é que eu vou saber? E por que acha que eu sei disso? Ah, vocês são os monitores, né? Passaram dois meses aqui. Eu acho que ela é do bem também, tá parecendo. Ele não tá no abrigo do porão. E caçar ele na floresta não tá dando em nada. Eu tenho que começar por algum canto. Acho que naquela casa estranha, na floresta. Cara! O quê? Sarkarys, já pensou em matar ele? Compassivo. Deve ter outro jeito. Ele vai ser mais compassivo. Ele tá bonzinho, ele. Olha, talvez tenha outro jeito. Parou pra pensar nisso? Eu não pensei mais nada no último mês. Olha, quando o sol nascer, eu vou ter que esperar até a próxima lua cheia. O Max também vai. E todos que ele mordeu. E como isso é problema nosso? Por que não pergunta pros seus amigos na floresta? E não esquece do Nick, cara. Tá bom. Se chegar perto, vai ter água fria em vocês. Ryan, vamos sair fora. Eu tô ficando sem tempo. Se eu não conseguir achar o Chris Hackett, um monte de gente vai acabar se machucando. Meu Deus. Eu vou com você. O quê? É isso aí. Você não vai sozinha, sem chance. Você é um pouco agressivo com ela. Mas nem sonhando que eu vou deixar uma assassina fugitiva como você chegar perto do Chris sozinha. Uau, tá tentando me conquistar? Quê? Não! Tá, faz o que você quiser. Você viu o que aconteceu com o Nick? Ele foi mordido. É. Vai ficar tudo bem. Ai, o meu casal. Aquela viatura roubada. Cadê ela? Joguei no lago. Por quê? Era uma viatura roubada. Você vai ter que consertar a minivan. Vai pra um lugar seguro. Ai, meu casal sofrendo. Uma hora ou duas, eu não sei. Não é bem uma ciência exata. Melhor a gente ir logo. Bora. Bora! Bora! Floresta Hackett. Vocês sabem que eu tô fazendo tudo isso pra salvar o cara, né? Que eu tô mordido. Tem certeza que esse é o caminho? Deve ser. É. Deve ou com certeza? Eu tenho cara de guia turístico? Ai, ele é grosseiro. Inquisitiva. Você já foi lá? Você já veio nesse lugar? Então, não. Pera, isso é sério? Eu conheço tanto quanto você. Conhece bem o Chris Hackett? O Sr. H? Conheço sim. Assim como conhecia bem esse caminho? Quando eu vim pro acampamento pela primeira vez, eu tava com uns problemas e ele me ajudou. Ah, ele tem uma conexão com o Sr. H. Ele é um cara legal. Não conhece ele como eu. Não conhece mesmo. Tá bom, tá bom, credo. Poxa saco. Por que você é assim? Reflexiva. Ninguém conhece ninguém. Olha, acho que ninguém conhece alguém, não de verdade. Bom, eu conheço o Sr. H. E ele nunca faria mal pra gente. Eu sei com certeza que ele não é tão legal quanto você acha. Tudo o que ele faz é pra ajudar. Por isso esse acampamento existe, pra ajudar as crianças. Será? Eu não duvido. Não sei. Sabe o que eu tenho que fazer, né? Eu sei. Mas só se não der pra falar com ele. Se não tiver outro jeito. E agora? Gente, e agora? Eu não sei em quem confiar, sabe? Clima tenso entre os brothers, Elô. Exatamente. Clima tenso, galera. Olha lá aí. A casa dos Hackett. Então, ele mora numa mansão de caipiras, com a família caipira no meio do mato? Olha só esse lugar. Não, mas a mãe dele mora aqui, eu acho. Nunca foi lá. Mas, se a gente quer respostas, esse deve ser o melhor lugar pra começar. Compassiva. Eu entendo, ele é seu amigo. Olha, eu sei que o Chris é seu amigo. Se tivesse outro caminho, eu falava, né? Claro. É. Laura, o Chris é um cara do bem. Isso aqui não é sobre bem e mal, Ryan. Mas como você pode ter certeza? Se eu deixar a minha consciência me parar agora, tudo só vai ficar bem pior pra todo mundo. Pode acreditar, se tiver outro jeito, eu tô dentro. Viu, ela é boa pessoa, gente. Ela é boa. Pra onde você tá indo? O tempo é curto. Lembra? Deve ter alguma entrada em algum lugar. Eu te peguei. Cuidado, tá cedendo. Ai, puta merda. Você tá legal? Ela morreu? Laura! A água... A fera nada teme, exceto águas claras. Ai, não. Laura! Jesus! Maria e José! Opa, peraí. O que tá fazendo? Relaxa, olha. Meu pai. Que olhos grandes você tem, vovó? O olho dela voltou. Ai, não brinca. Dá pra ver o amarelo nos meus olhos? Defina amarelo. Merda. A gente não tem muito tempo. Meu pai, gente. Eu vou ter que matar essa mulher. Essa mulher tá virando lobo, gente. Gente, eu vou ter que matar ela. Ela é um lobo. Meu Deus do céu. Não esperava isso. Lembra que eu falei pra vocês quando ela arranhou a cara dela? Avisei. Isso deve ser da época da pedreira. Essas ferramentas enverrujadas são o que sobraram do... auge industrial dos rackets antes da mina ser fechada. Não brinca. Ninguém vem aqui há muitos anos. Eita. Vamos. Bora. Beleza, temos uma mina aqui. Interessante. Vamos dar uma nossa voltinha aqui. Nossa famosa volta. Eu precisava bem achar uma carta, né? A volta aqui mais profunda pra poder aquela velha me ajudar. Senão a gente passa por problemas, a mulher não consegue ver o nosso futuro. Ui. Será que tem algo para cá? Foi daqui que viemos, dessa água. Límpida. Não, daqui eu não consigo fazer nada. Beleza. Pra cá não tem nada. Vamos continuar. A gente tem que dar uma explorada pra poder não passar perrengues. Bora. Bora. Vamos. Caminhando, caminhando. Chorando se foi. Tem um dia só. É a voz da velha, gente. Ah é, não foi no arranhão no olho não, gente. Foi na hora da ilha, é verdade. Falaram aqui no chat. Na hora da ilha que aquele bicho atacou ela, foi naquela hora. Que ela foi infectada. Não foi no olho, então não. Olha, eu confundi no tudo já vocês. Uh! Tem um barulhinho bem discreto. Ah não, imagina. Deu pra ouvir isso lá da pélgica. Esse lugar não foi aprovado pela segurança. Assim, se a segurança aceitar caindo aos pedaços, então eu acho que tudo bem. É melhor continuar andando. Vamos. Vamos. Cuidado, moça. Gente. O babado. O babado aqui, ó, acontecendo. Vamos. Vamos caminhando. Cara, olha só esse lugar. Tá caindo aos pedaços real oficial, né? Pegar um tétano aí não tá custando muito. Vai, menina. Vai, menina. Ai, como um sanduíche cairia bem agora. Ai, para de se estranhar. Ai, gente, ela vai querer comer ele? Tô sentindo, seriamente, que ela vai querer comer ele. Ela tá falando de sanduíche com o homem na nossa frente. Ela vai comer ele, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô bem, não, gente. Tô nada bem. Ela vai querer comer ele. Não tô disposto a passar por essa situação. Vamos. Eita porra, isso é alto. É bem alto, meu anjo. Bem alto. Altíssimo. Cadê a carta da velha? Preciso da carta para ver o futuro. Nem que esse futuro e merda nenhuma dá no mesmo, né? Porque essa mulher não ajuda em nada. Achei o negócio aqui, ó. Que isso. Você acha que tem alguma coisa aqui com a gente? Por isso, esse lugar não tá tão abandonado quanto a gente acha. Ai, meu Deus. Um pedaço de carne, gente. A gente achou um pedaço. Minha filha, daqui a pouco você vai ficar com fome. O homem levou um pedaço de carne com você? Importante. Pelo menos você come essa carne podre aí pra não matar o homem. Né? Tentar ser positivo. É uma queda e tanto. É, minha filha. Caiu lá, morreu. Tem que cair, morreu. Morreu. Não tem solução. Nossa, que engraçado falar a fossa. É super engraçado, realmente. Eu ri muito. Tirando o fato de que você vai virar um lobo e vai comer meu personagem favorito. Como assim? Esse lance de cara solitário e misterioso, isso não combina com o negócio de... Ai, eu adoro o meu acampamento. Então eu não sou padrão. É isso que tá dizendo? Padrãozinho. Você não é padrãozinho. Será que ela vai falar isso? Paciente, você sacou o que eu quis dizer. Inquisitiva. Que padrão seria esse? Vamos ser mais destrutiva. Que padrão é esse? E que padrão seria esse? Que padrão? Nenhum. Esquece. Você sempre faz isso? Isso o quê? Começa uma conversa e aí depois volta direto pra dentro da sua concha. Eu tô sentindo uma tensão sexual entre eles. Encantador, você tá solteiro, não tá? Tô. Por quê? Por nada. Deu mole. Nada deu mole pra ele. Por aqui. Tô vendo uma luz. É... Eu só queria que vocês fossem um pouco mais velozes. Vai, vai, vai. Arranca o bagulho. Tem alguém comendo espinafre. E aí? Quem vai entrar no túnel do pesadelo primeiro? Você ou eu? Quem tá armado, né? É, você na frente, gata. Eu também tô armado. Agora o outro tá armado, mas não sei mais nada. Achei a carta! Roda da sorte. A roda da sorte, afinal, sorte não passa de uma roda girando. Às vezes você tem que se arriscar. O karma funciona de jeitos misteriosos. Mas favorece quem preste atenção. Abra os olhos. A roda gira. Mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar. Não entendi nada. Só fiz de surpresa mesmo. Ai, meu Deus do céu. Gente, ela vai virar. Parece ótimo. Vamos lá. Vamos, gata. Vasculhar tudo aqui. Não tem nada pra gente pegar aqui, não? Olha, agora ela tá andando um pouquinho mais rápido. Graças a Deus, né? Daqui a pouco vai virar um lobisomem. Vamos. Um negócio aqui, ó. Vamos ver. Cuidado. Farpas. Vamos tá preocupada com farpa, né? Obrigada. Eu tô bem. Não tô gostando dessa tensão sexual entre vocês. Parece que achamos a festa. Você não é casal dela. Você é casal do outro. Dá a boca da lei seca. Não gostei. São túneis de contrabando. Então essas bebidas já tem quase 100 anos. Devem estar boas. Boas? Tá mais pra vintage. Vintage. Então os rackets faziam bebida clandestina. Faz sentido. É. Deve ter mudado de ramo quando a pedreira fechou. Vamos. Sem viagem no tempo. Não tô gostando desses dois aqui flertando. Não são casal, não quero que sejam. A próxima possibilidade que eu tiver de ser grosso, você. Você acha que é a saída? Não sei, eu tô completamente perdido. É, eu também. Vamos? Vamos. Ai. Ai! O que vai acontecer, gente? Tô nervoso. Chalé de Hackett Square. Tô nervoso. Tô nervoso. Bora lá. Vai, minha filha. Você tá armado. Eita. Eles estão no chalé. Ai, gente. Tô arrepiado. Pois é Indiferente Honesta, foi mal Foi minha culpa Eu meio que desentendi com o nativo Que merda, Caitlyn Esse lugar tá detonado Você devia ver outro cara O que aconteceu com o Jacob e a Emma? A Emma A Emma é a boca rosa blogueira, já morreu Não, já morreu, Caitlyn Ai gente Vamos lá Vamos O que foi? Tô nervoso, vai Gente, tô aflita Esse jogo tá me deixando aflita Não consigo nem falar de nervoso O que foi? O que? Ah, não vale você na frente não Que você é meu preferido Bota outra Você tem que ficar com a mão no controle Pra poder... Aham Vamos ver o nosso estrago Ui E aí Conserta ou não conserta? Tá legal Dá pra consertar? Não Ah, que bom Não sem peças Mas exatamente o braço do rotor Tem um ferro velho na estrada Então, dá pra consertar? Olha, não posso prometer Mas, talvez É lá que a gente vai encontrar Não parece muito provável Hum Incentivadora Preciso de você Vamos incentivar Dylan, qual é? Eu preciso de você A gente precisa Tá Beleza E mais uma vez O Dylan corre risco mortal Pra salvar seus colegas de trabalho Ué, gente É a vida Tá todo mundo na merda Não me irrita nunca Eu gosto de você Eu não me faz irritar Eu gostaria muito De não morrer Ficando aqui A gente não tem que ir junto Eu gosto dessa ideia Não, você vem comigo Então eu volto Pro chalé e espero? Olha só Na verdade Tem um abrigo Embaixo do chalé Deve ser uma insegura Ah, meu Deus, gente Não, não separa da menina Vou deixar a garota sozinha Vai morrer Tá trancado? Eu acho que não Isso Tá Vai lá e fica quieta Até a gente voltar Ah, beba pra porra Você vai morrer com certeza Vai morrer, gente Vai ficar sozinha Quem vai deixar Uma pessoa sozinha? Boa sorte Tchau Você vai morrer Com certeza, gata Caminho escolhido Não escolhi nada Gente Gente que separe Filme de terror Vai morrer Ou os dois vão morrer Ou ela vai morrer Alguém vai morrer aí Vai morrer sozinha, gente E morreu Não tem o que fazer Quem deixa uma pessoa Com um monte de bicho Com menos gente Uma pessoa sozinha Não escolhi isso não, gente O que foi isso? O que foi isso? Pois que Não é nada Temos convidados lá embaixo Não queremos mais sangue Em nossas mãos Orão da casa dos Hackett Ele não tá falando nada, meu amor Fala baixo Ele tava em silêncio Ela que falou Como nos filmes de terror As pessoas sempre bestas, gente Pois é Falava aí no chat É uma realidade Não aguento Povo lerdo, gente Ah, achei outra carta Que tudo O imperador O imperador Autoridade Paternidade Estruturas criadas Para caírem, não é? Os fortes caem E os impérios vão junto Desde que sangrem Desde que matem uns aos outros Desde que apodreçam Olha Ih O outro tá aqui Não tá? O Nick? É Nick? O nome do outro Não lembro o nome do outro, gente Cuidado Quase caiu, homem Tá vindo ali da frente Ai Vai, vai, vai Vai ter um bicho aí, gente Tem que ficar com controle aqui Preparado Acharam um amigo Jacob Jacob É o Jacob, gente Ei, é o Ryan Porra O que aconteceu contigo? O que ele tá falando? Abrir jaula? Não vou abrir, não Aí Peça uma ideia Eu ia ser eletrocutado Que bom que eu não abri, gente Eu ia morrer Eu ia matar ele agora Olha, você tem que me tirar daqui Como? Tá eletrificada Que bom que eu não apertei, gente Tem uma caixa Lá no canto da sala Eu acho que é o controle das grades Sacou Eu ouvi um velhote O cara da floresta Ele tava usando ela E agora? Tremi, se eu tivesse apertado É morrer eletrificada agora Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros É como eu digo Ficamos a noite toda Tentando proteger as crianças Mãe Mãe? É a Kelly Ela morreu Não Os meninos estão trazendo ela A Kelly morreu Sempre soube que você tinha Um parafuso a menos na cabeça Ela não morreria assim Fala de prata Ela morreu, mãe Não É a irmã dele? Que droga Não Não, não Não, não Não a minha neta Não a minha netinha Não a minha pequenininha de coisa Não a Kelly Minha netinha Não, seu merdinha Não, minha pequena Kelly Como você pode? O que você fez com ela? É a neta dela Sobrinha do policial Gente, eu tô babassado com esse babado Bafão, gente Ela morreu, foi babado Gente Morderam você? Não Ela é louca? Parar, Laura? Não para, Laura Não mata esse bicho Laura O que você fez? Matou o bicho Eu Nick morreu Você quer tentar salvá-lo? Gente, quem era? É o namorado da Abby Não, eu vou usar uma vida, gente Eu não quero que ela mate ele Eu não tinha percebido Eu salvo ele? Eu salvo, né, gente? Sim, não Sim Não Sim, 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 sim Salvar, vou salvar Vou usar a minha primeira vida As outras duas estão pro meu casal, tá? Eu não vou mais usar vida nenhuma Quem morrer, morreu Tá? Usar uma vida Primeira vida que eu usei Salvei Salvei, salvei Por que você veio aqui, Travis? Devia estar com os outros Calma, gente Tô nervoso É como eu digo Ficamos a noite toda Tentando proteger as crianças Salvei um só Mãe É a Kenny Ela morreu Não Gente, eu não salvo Vou gastar uma vida Vocês estão me deixando nervoso Eu agora salvo O que eu faço? Sempre soube que você tinha um parafuso a menos na cabeça Ela não morreria assim Bala de prata Ela morreu Eu não deveria ter salvado? Não salvo? Então Gente, agora eu gastei uma vida É melhor salvar Não Que droga Agora eu vou salvar Gente, eu gastei um coração Não vou gastar todo Sou louco? Não, não Agora eu já salvei Já era Não, minha netinha Não, minha pequena Kaylin Não, minha pequena Kaylin Minha netinha Kaylin, não Seu merdinha Não, minha pequena Kaylin Olha, me irritando Como você pode? Agora eu vou salvar O que você fez com ela? Ai, meu Deus É que eu salvei esse cara Que é meio inútil, né Agora que eu gastei Eu vou salvar Mas ele é bem inútil Vou salvar Ela é louca? Ela é louca? Parar, Laura Peraí É ele Pensa bem Por que iam prender ele numa jaula? Então quem é esse? Quem é ela, porra? Ela tá no comando Você já se enganou uma vez Pode até ser o Nick O seu amigo? Escuta Tá Eles disseram Que acharam dois de nós Seja lá o que isso quer dizer Quem quer que seja ele Não vai sair daqui Lembra? Temos que ter certeza Você prometeu Cadeu Ryo Ryo Você tem que me tirar daqui É sério, cara Ai, meu Deus Eles pegaram Ai Seu idiota de merda Mãe Droga Seu idiota de merda Imbecil Sai daqui Saia de perto de mim Seu merdinha Eles estão perto E como é que vai Vai, 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 vai Ajudar Jacob Deixar Jacob Eu vou ajudar ele, né, gente? Vou ajudar, óbvio Amigo Ok 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 Tá legal Me ajuda aqui Ok, então Você tem que Abrir a minha porta E aquela ali E com certeza não a outra Ah, legal Valeu, detetive Não, vai tomar no cu Tô tentando ajudar Não, vai você Eu quero ajudar Cala a boca Cala a boca Tá, tem um painel Ali na parede Tipo uma caixa, sei lá Deve dar pra usar os botões Pra isolar cada uma das aulas Gente, é isso Eu tenho que salvar esse óleo Porque caso eu precise matar alguém Ele vai morrer Porque esses dois que eu gosto Não morrem Entendeu? Vamos lá Meu filho, bota essa mão aí Vai Porra, não Não Eu não sei resolver, gente Qual disjuntor eu aperto? Três É o três Que merda E agora? E depois do três É qual agora? Dois Isso, cara Ai Boa Agora não caga no pau Continuar Eu consigo Eu consigo Se concentra, cara Vai E agora, gente? E agora? Agora é quatro Ai E agora? E agora que foi o quatro? Gente Eu tô muito nervosa Oh, seu desgraçado Por que eu vou ajudar esse homem? Eu vou continuar E agora? E agora? E agora? Gente E agora? Um e dois Agora três Merda Caralho, cala essa boca Qual é o seu problema, cara? Vai, Adam Ai, palhaço Cala a porra da boca Eu ou ele? Shhh Não dá mais pra continuar Vou deslargar ele de mão Ah Ah, não Não Ei, mãe Manda o Bob aqui Fudeu tudo agora, gente Eu segui o que vocês falaram no chat Deu ruim, né, amores? Nossa, gente Lascou completamente Mataram todo mundo agora? Vem de todos? Ferrou, gente Azedou, galera Azedou Alguém tinha mandado um beat, né, gente Com os números certos Porque eu não consegui Eu fui seguindo o que o chat estava falando aqui Pelo amor de Deus Eu odeio você, essa chata do cacete Com sorte Você trouxe mais algumas das minhas cartas Vamos dar uma olhada Ah, não trouxe nada A roda da fortuna Afinal, a fortuna não passa de uma roda girando Tá Às vezes você tem que se arriscar O karma funciona de jeitos misteriosos Mas favorece quem presta atenção Abra os olhos Nossa, ela fala que o céu é azul A roda gira Mas olhos de águia conseguem ver onde ela vai parar E o imperador O imperador Autoridade, paternidade Estruturas Estruturas Criadas para caírem, não é? Os fortes caem E os impérios vão junto Deixe que sangrem Deixe eles se matarem Deixe que apodreçam Detalhes? Eu quero ver mais Tenta salvar meus amigos Então escolha a possibilidade de futuro que você quer ver E preste atenção Tente achar lucidez no caos Eu achei duas cartas Por que eu não posso ver dois futuros? Você é louca? Roda da sorte Meu Deus, gente É uma chacina Ainda tem Tome cuidado Tome muito cuidado Ai, eu tô suando na mão, gente Eu vou ficar com o CC também no braço De tudo que eu tô suando aqui Vou ligar o ar Tô desesperado com esse jogo Já foi lá antes Ferro velho Não Vi a placa no caminho Pro acampamento Ai, meu Deus Eles não podem morrer Esses dois E se a gente fosse Andando pela estrada Não é a estrada principal? Não Isso é a propriedade dos Hackett A estrada principal fica uma milha pra lá Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca Então é mais uma hora de caminhada pra estrada principal E depois mais umas três ou quatro horas até o próximo Sei lá o quê É Ai O que te foi disso? Cus da porra Vamos continuar Tá Então, Ryan e Laura, né? Ai, cara Aborrecido O Ryan estava sendo babaca Será que tinha alguma coisa ali? Curioso Será que tinha alguma coisa rolando ali? É Certeza Rolou uma química É, eu sei Mas eu não consegui sacar Se era a química do mal Ou A química sexy Com certeza era A química sexy Mas ela já não tem namorado É, mas É Ryan Ryan Não que isso importe Ele já saiu numa aventura perigosa Com a senhorita Mistério Como é que compete? Ai, ele vai perder o boy pra mulher Curioso Você acha que perdemos nossa chance? As coisas estavam indo bem lá na fogueira Eu, eu tô, eu tô ficando doido Alguma coisa ia rolar Sempre tem o ano que vem, né? É Mas vamos passar por esse antes Ai, ele tá com esperançoso Mas não importa mais mesmo Parece que descobrimos o tipo do Ryan Confiante e Heroica Com um tapa-olho Não, não é o tipo do Ryan Você é o tipo do Ryan Vai que a perna de pau tremenda Pronto Tadinho Ele sofrendo Porque ficou com o ciúme do Ryan com a menina Tava um clima estranho Todo mundo percebeu Ui Relaxa É um sensor de movimento É de boa Eu acho Ih, a moda steampunk tá de volta Vem, por aqui Olha, para toda hora Gente, é Dylan e Ryan Isso tem que dar certo Eu não vou fazer esse casal acontecer, não Desses dois Me larga Ela foi capturada Calma, mãe Me larga, sua bruxa velha Eu vou estourar sua cara Puta Atirar, velha Ai, eu atirava Todo mundo se acalma Não pode atirar no que não vê, querida Atira Eu vou atirar Eu vou atirar Vai pagar pelo que fez com a minha game Me solta, porra Você tá louca Me solta, porra Vai Parem com isso Constance Mas que porra tá acontecendo aqui Acorda Acorda Ai, meu Deus do céu Eu tava falando metaforicamente pra ela morrer, gente Acorda Achei que você ia dar uma porradinha Ela morreu Bobzinho A mamãe morreu Não Não Gente Isso foi de zero a cem Muito rápido Eu achei que ia dar uma porradinha só nela Meu Deus, ela morreu Já chega De proteger Já sei Travis Corre Ah, não 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 tira Não vou tirar a faca Eu sei que não pode tirar Se tirar a faca, dá ruim Tem que deixar a faca ali Não tira a faca, homem Tá, beleza Isso não é bom Não, não é Não, não tira a faca Não Não tira a faca Não, não vou puxar a faca nenhuma Eu não vou fazer isso Que bom Meu filho Você quer andar com essa faca E você agora Pro resto da sua vida Ah, eu fui tentar salvar todo mundo Tá vendo, gente Tem que deixar os outros morrer mesmo Entendeu Olha, agora tem que ter uma facada Ai Tá tudo dando errado Tô vindo chorar Cocô Virou o homem-faca Gente, o pior é que eu virei o homem-faca E ele agora tá andando devagarzinho Só pra me irritar Vai Tem que achar alguma coisa Aqui nesse inferno Nesse lugar Deu tudo errado Uma carta Talvez não tenha dado tudo errado Isso Vamos ler Evidência coletada A carta da Kaylee A carta de confissão de Kaylee Hackett Escrita pela avó Para avó Desculpa Escrita para avó Ok Ok Ai, menino Bloquear a porta Esconder-se Bloquear a porta Que bloquear a porta Foi esse Para avó O que é isso? Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme! Mata esse homem! Seu cuzão! Vai! Tem muita coisa acontecendo, gente! Esconder-se! Correr! Correr! Corre, corre, minha filha! Tô muito aflito! A gente se esconder, a gente sempre se ferra quando se esconde! Vai tocar piano nessa hora? Vai tocar um piano com todo mundo morrendo? Outro com a faca no estombro? Tocar? Não dá de sacanagem, né? Não vou tocar essa merda! Que loucura foi essa, gente? Do nada vou tocar um piano! Tem cursos por aqui? Oh, mano! Capítulo 9. Os espólios do talento para a caça da família Hackett A maioria das pessoas cobriria os ferimentos da bala e os machucados Talvez tenham deixado assim para lembrarem que os animais estão mortos mesmo Uhum, uhum Vamos Agora vai ficar tenso, Jean Se prepara, o que vocês falaram Amor de Deus, gente Mais tenso Do que já tá Tô achando tudo já extremamente tenso Hum Vamos ir pra andar, gente Eu acabei não traduzindo o negócio Alguém traduziu o que tava escrito ali? Hum Ficar mais tenso? Árvore genealógica A família Hackett mora aqui há muito tempo E tem raízes profundas na região É todo mundo logisomem É isso Ai Ai, ai, ai Eu não quero morrer Eu não quero que eles morram, meus personagens Eu meio que não sei o que eu tenho que fazer É que eu meio que já fiz de tudo aqui Queridona Ah, tem um negócio aqui, ó Escondidos O sol Peguei uma carta Parou o sol O sol O sol, a vitalidade, novo dia Ainda há tempo de acordar com o calor De ter sobrevido à noite Suas escolhas e suas ações Sua própria vida está em jogo Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão E ver o sol nascer mais uma vez Ai, tem uma velha ali atrás também Ai Ela estava aqui Eu vi, eu vi, eu vi ela Ai Olá, querida Mata esse homem Já mata ele, joga da janela Não estamos mais de brincadeira, garotinha Ah Ai Olha aqui Eu não tenho prata suficiente para te matar Mas com certeza eu posso fazer você sofrer Não Não Bate nele Isso Fura esse homem Mata ele, óbvio Não vou matar Atacar Correr Atacar ou correr? Correr? Mata ele Ataca, ataca Mata Mata Acabou Seu imundo Matando todos eles Já matamos dois, ó Arrasar Eu amo essa mulher Desloqueou a porta Não, o quê? Desloqueou a porta do bicho também Morreu, hein Perdemos ele, gente Acho que esse aí vai morrer Tchau, Jacob Vai tentar parar o homem Não, não Peraí Peraí Ah Porra Pra mim, tá Vou seguir a vida Matamos a família inteira desse homem Agora já era Amizade zero Travis está arrasado Gente Não tem o que a gente fazer Acho que ele vai matar a gente também Ui Nossa Você não vai gostar nada disso Peraí Nossa Agora temos que salvar isso aí, gente Uma já foi Tem que salvar isso agora Vamos ter que tirar essa faca Ai, não Não, não, não Ele eu vou gastar a vida, gente Ele não morre Me recuso Vai, vai, vai Entra na parede Isso Isso Devagarzinho Isso Fura ele Segura a respiração Ai Tô sem respirar Eu tô sem respirar de verdade Meu pai do céu, gente Meu filho Você não sobreviveu até agora Pra morrer aí Ai, cara Por favor Tem que me ajudar Pra eu? Não Eu prometo Não conto nada pra ninguém Não, cara Família primeiro Senão eu vou ter problema Esfaquear Esfaquear Você me apunhalou É, dói pra caralho, né Eu nunca fui apunhalado antes Me deixe em paz Ai, isso Isso dói mesmo Pai Agora a gente vai morrer Porque ele vai ter um negócio, gente Ali Laura Laura, ajuda ele Oi, oi, oi Ei, ei, ei Sou eu Sou eu Ele vai comer a gente Ele vai comer a gente Que porra aconteceu com você? Você sabe, né Nada fora do normal Ah, Ryan O Ryan vai morrer Tá feio Salva, Laura Tira um casaco Pá, Laura Eu sinto muito Tá feio, né Eu fico tentando dar um jeito Em seja lá o que isso for Mas todo mundo se machuca Primeiro Max Salva ele, Laura Simpático, não é culpa sua Não é culpa sua Eu não tinha que ter vindo pra cá Não devia ter deixado você vir Você não manda em mim Ô, Laura, morde ele Pra ele sobreviver Será, gente? Foi mal Tudo bem Ela não é lobisgirl Vai, lobisgirl Eu vou morrer Vai, se ela não fizer nada Você perdeu muito sangue Mas eu vou me recuperar, né O quê? Talvez se recupere O quê? Morde ele Ryan Se você me deixar Morder você Morde, minha filha Já era Se eu te morder Você vai ser infectado E aí você vai E aí eu vou me recuperar Exatamente E aí você vai ser casal Com outro lobisomem Isso também significa É o crepúsculo gay Eu falei pra vocês Morde Morde, gente Para aí o jogo Vamos lá Gente O outro já virou lobisomem Também que a gente já Do outro mordeu Tá Aí a gente tem essa mulher aqui Que também já é crepúsculo Já tá mordida Todos estão concordando Que é pra morder, né Não tem o que a gente fazer Morde Não tem o que fazer A única chance do nosso casal Sobreviver É esse homem ficar vivo Senão não temos chance O crepúsculo gay Vai acontecer Todos concordamos então Que ele vai morder É isso Pronto Sim Gente O cara escondeu A família dele Cara, desculpa Eu vou dar uma pausa aqui O cara escondeu O negócio inteiro Da família dele Que a família dele é lobisomem Ficava atacando as pessoas Desculpa Vai ter que morrer todo mundo Pra salvar a gente A gente éramos só Éramos só adolescentes Vivendo nossa vida aqui Não sabíamos de nada disso Colocaram a gente Nessa kizuba toda Que que é isso Não, 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 não Não, 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 não Ok Não Vai morrer todo mundo E vamos salvar os adolescentes Não tem o que fazer É você me morder E viver pra matar o Chris Hackett Ou sangrar até morrer É Vai morder Não tem o que fazer Já decidimos É isso aí Ou você morre Ou eu te mordo Você decide Por enquanto Morde Vamos fazer isso ou não? Vamos fazer Pode morder Pode morder até meu braço inteiro Aceitar Bora Morde Morde Vai minha filha Um ano pra dar uma mordida Prontinho pra você Se eu fosse solteiro Mordia rápido isso aí Rápido Morde Lucas que não me usa Vai me matar Morde Pô mulher Meia hora pra morder um braço Sério Não Não vou me afastar não Pode morder Ai E ela sente o gosto de sangue Você vai começar a melhorar Logo Eu acho Morde Porra A gente tem que ir Bora Vamos